E aí eu fui fazer o teste lá no Santos e eu falei, ó, você vem pra treinar aqui e tal. Fui ficando, primeira semana, segunda, e foi, e foi, assim foi. E passou, e aí depois foi passando, eu subi 17, cheguei no subi 17. Aí quando eu passei pro subi 20, tinha um senhorzinho lá, o senhor Otávio, que era o roupeiro, e gansos em Santos é ruim de bola, né? Falei, pô, lá vem esses gansos aqui pra jogar no subi 20, né? E aí... Vem lá do 17 pra jogar aqui no 20, pô, tudo gansos, tudo ruim de bola. Só que ele ficava vendo jogos, né? A gente treinava a semana e ficava vendo jogos no Alambrado, no CT do Santos. Ele ficava lá no Alambrado e tal. Pô, aí eu começava a fazer gol, jogava e tal, eu fazia gol, ia lá nele, abraçava ele, ó, gol do gansos e tal. E aí quando eu fui profissional, tinha o outro Paulo Henrique. O Paulo Henrique que era jogando Goiás, jogando volantes, agrientes, já, assim. E aí eu fiz o meu primeiro gol como profissional. Aí o pessoal, ah, como é que você quer que te chame? Paulo Henrique Lima, que é meu sobrenome e tal. E aí eu falei, e tava na época do Foquinha, do Pato, né? Eu falei, porra, mais um bicho aí. Eu vou falar, pô, e tava dando certo, os caras, pô, os mecs estavam jogando pra caramba. Eu falei, meu, pode colocar aí, Paulo Henrique e Ganso. Porra, aí, virou, rapaz, pô. Aí o Ganso, pô, começou a... Eu não achava que a resposta seria essa, não. Eu não conhecia essa história. Eu não conhecia essa história, não. Eu não sabia, não. Exatamente isso.